Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo pra excluir a sua conta do TikTok pelo computador, beleza? No seu notebook ou desktop. Então o que você vai fazer é abrir algum navegador no seu computador, pode ser o Chrome, Firefox, o Edge, e você vai ali na barra de endereços e vai entrar no site do TikTok, que é tiktok.com, do jeito que tá ali em cima. Aí você deve ver uma página inicial parecida com o app do TikTok e você vai precisar se logar. Então você vai ali em cima naquele botão de entrar, pra entrar com suas credenciais. Aí você vai escolher como você acessa a sua conta, se é por e-mail, telefone, nome de usuário, Facebook ou qualquer coisa. No meu caso eu vou acionar pelo e-mail, então ele por padrão aparece aqui essa janela de telefone. Se você quiser entrar com o nome de usuário ou e-mail, você vai dar um toque aqui nessa segunda aba, beleza? Aí agora eu vou digitar o e-mail associado na minha conta. E a minha senha. Eu vou dar um entrar aqui depois. É possível que ele peça pra você verificar que você não é um robô. Então no meu caso apareceu esse quebra-cabeça aqui que eu tenho que arrastar pro lugar certo. Aí ele vai concluir a verificação e se der tudo certo ele vai te logar na sua conta. Então ele atualizou aqui, como vocês podem ver, antes estava aparecendo o botão de entrar, agora eu já estou na minha conta. E pra você estar deletando, você vai dar um toque na sua foto de perfil, ali no cantinho. Aí vai abrir esse menu e você vai em configurações. Aí você vai ver logo ali em cima na primeira opção, essa opção aqui de excluir conta. Você vai ali no cantinho e aperta excluir. Aí ele aqui informa o que vai acontecer quando você excluir a sua conta. Você vai perder o acesso aos seus vídeos, você não vai poder obter reembolso dos itens que você comprou, etc. Mas se você desistir de excluir a conta, você tem até 30 dias pra se logar novamente. Então quando você apertar aqui pra excluir a conta, ela vai entrar em um período de desativação. Então se você não entrar durante 30 dias, ela vai ser excluída automaticamente. Mas se você fizer o login nesse meio tempo, até 30 dias, a sua conta vai ser reativada. Então eu vou dar um continuar ali embaixo. Aí aqui nessa janela, tem duas possibilidades. A primeira é a sua conta do TikTok ter algum telefone vinculado, algum celular vinculado nela. Então nesse caso você vai precisar enviar um SMS pra estar confirmando aquele número pra proceder com a exclusão. Mas no meu caso, essa conta aqui, ela não tem nenhum telefone associado. Então o TikTok, ele só pede a senha pra estar procedendo com a exclusão. Então eu vou digitar aqui a senha da minha conta. Vou dar um excluir conta ali embaixo. Aí ele novamente manda essa janela aqui perguntando se você quer realmente excluir. Eu vou dar um excluir. E finalmente você se livrou da sua conta no TikTok, beleza? Então se você por algum acaso desistir, de excluir ela, você tem 30 dias. E basta entrar, se logar novamente pelo computador ou celular pra estar cancelando a exclusão, a remoção da sua conta. Então eu vou novamente entrar na minha conta. Eu vou ali entrar com o nome de usuário ou e-mail. Aí no momento que você se logar, se você tiver excluído ela previamente, você vai ver essa janela aqui de reativação da conta no momento que você se logar novamente. Então ele explica aqui que no momento que você reativar, você vai precisar excluir novamente ela pra que ela seja apagada, beleza? Eu vou colocar reativar porque eu não tenho interesse em excluir a conta. E dessa forma você vai conseguir cancelar a exclusão, beleza? Se você quiser realmente excluir, basta esperar aquele período de 30 dias. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.